Música Olá galera, tá falando meu ganho, eu sou o Serrara Brasil, vou fazer mais um vídeo pra vocês E bem, hoje galera é o vídeo da atualização 1.3, se vocês estão ansiosos pra saber algumas coisas né, pelo menos Vou dar uma prévia aí pra vocês, tentar fazer um vídeo bem rápido, não muito demorado Porque tem muita coisa, eu não vou falar tudo né E vamos começar aqui com os vídeos pra analisar, lembrando, eu peço pra vocês assistam até o final o vídeo Porque tem um extra no final, tem um vídeo extra no final que lançou faz pouco E só a dica, os mesmos criadores de Terraria tá, só a dica Então vamos começar aqui com o vídeo, vamos analisar o primeiro vídeo que eu peguei né O nome do vídeo é Malware's Revenge né, vamos começar aqui Pode ver que ele tá com a armadura de titânio, essas escadinhas etc E pau, pausa aí galera Já vimos duas coisas novas, na real várias Primeira coisa, o Miken, o amigo dele que tá ali do lado, ele tá lançando uma nova magia né E não se sabe ainda se é um livro ou se é um novo staff, novo cajado né Vocês podem ver que tem novos blocos, novas paredes, novas lanternas, novas portas etc Um monte de item novo E além disso, do lado do cara principal, no meio, centro da tela, no lado esquerdo um pouco Está a nova mesa de alquimia galera É a nova mesa craftável, ela não é aquela mesa que a gente põe a mesa no chão Põe aquela pote de mana, de mana não, de uma pote, um potinho em cima E é a mesa de alquimia Não galera, é a mesa de alquimia craftável Uma mesa que ela tem, parece que 15 ou 20% pra cima, não me lembro De chances de não consumir itens, pra poder craftar os itens Então vamos continuar o vídeo Já tá dando uma empolgação já né Já tá dando uma empolgação Ó, pode ver que ele craftou uma nova poção chamada Wormhole Potion É a poção buraco de minhoca Que ela teleporta pra próximo de um amigo teu da Pardy Algum parceiro teu no server da Pardy né Ali ó, Wormhole Potion E aqui já vimos a quarta ou quinta, nem sei, nem tô contando Já vimos outra coisa nova Que é o novo Quick Stack né Que agora vocês podem locar os itens Vocês não querem que deposite no baú E aí vocês só dão um deposit all Só dão um deposit all, ele vai depositar todos os itens Que você não locou né No caso ali, ele locou apenas a poção de Wormhole né Ali ó, ele só locou aquilo e deu deposit all Depositou todos os itens menos a poção de Wormhole Claro que tirando os itens do teu inventário principal né Que é o inventário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0 né Vamos continuar aqui com o vídeo Pode ver que ele vai dar um teleporte lá pra um amigo dele Pro Mystery E vocês já viram já três, mais três coisas novas Primeiro, aquilo ali não se sabe ainda se é uma armadura Ou se é uma nova pintura tá Aquela coisa dourada ali no corpo do cara Segundo, o novo Rock Vocês tocam o Rock e ficam parados Como se fosse uma estaca que te crava no chão E tu fica parado no ar Terceiro, uma nova espada galera Sim, é uma espada que parece que toca Niancats Sim, ela foi inspirada nisso Ela pode lançar, ela lança vários gatos Que miam, ricocheteiam, deixam rastro de arco-íris Ou seja, é uma espada de Niancats O nome dela é Meowmer's, tá Sword E aqui já vimos Tirei do pause, já dei pause Já vimos outro item galera A Laser Machine Gun É uma metralhadora giratória que lança laser galera Muito boa E é uma... Um novo item que terá no Terraria 1.3 Eu achei muito boa Espero que seja... Provavelmente vai ser dropada do Lunar Event Pelo que estão dizendo né Então é isso aí Pode ver que eles morrem muito fácil Mas a espada é muito apelona Né Pode ver que é muito apelona a espada E aí acaba o vídeo Bom, vamos pro próximo agora O próximo vídeo não é Que é o vídeo das águas né Eu vou separar a tela aí e mostrar as águas Vocês podem ver Que anteriormente A água descia de um jeito meio repuscado Esquisito De um jeito meio quadrado assim Um jeito meio de bloco Né E agora Depois das novas varições Ela tá descendo de um jeito mais fluido Ela e a lava né A lava também tá descendo de um jeito mais fluido Claro que a lava é um pouco mais lenta Porque ela sempre vai ser mais lenta Porque ela é mais densa né Do que a própria água Então É isso aí O vídeo Terminou o vídeo aqui né Das águas e das lavas Da lava né E vamos pra As imagens e os novos GIFs Primeiro que eu tenho pra vocês aí É o Out of Stairs Que é Umas escadas Automáticas Vocês vão Encaixando Encaixando E vai encaixando as escadas Automaticamente Você já vai facilitar Bastante No crafting De casas De dois Três Quatro andares Até né Temos também A Hauerhank Que é uma nova montaria Que terá no Terraria Porém Não se sabe Ainda Se é Aquilo Aquele negócio Que tá destruindo os blocos Rapidamente ali Não se sabe ainda Se é da Hauerhank Ou se é Da nova Mecânica do jogo Que vocês vão poder usar Espadas Metralhadoras Armas Etc E picaretas Machados Etc Enquanto estiverem Numa montaria Não se sabe ainda Se é o Laser Drill Ou se é a montaria Que tá destruindo Da própria montaria Aquele negócio Destruindo todos os blocos Ali Então Fica na dúvida Próxima imagem É Da armadura nova Que terá do Lunar Event Dos Aliens No caso E Um novo monstrinho Que terá talvez No Lunar Event Ou será um monstrinho Aleatório Aí no mundo Temos a Laser Ruler Também Que é Uma régua Que ela mostra Que conta os blocos Pra vocês Uma régua melhor Do que a anterior Ela conta os blocos Pra vocês Vários blocos E pelo que parece Vocês estão querendo botar Insta Insta Colocar instantaneamente Os blocos Você seleciona uma área E coloca Instantaneamente Aquela área Os blocos Que vocês querem Agora temos A imagem Que eu achei mais bacana De todas Que é Uma cronologia Das inspirações Que eles tiveram Pra fazer os Monstros Solar Eclipse E novos Monstros Solar Eclipse O primeiro Que é o vampiro Clássico Do Solar Eclipse Foi inspirado No Drácula De 1931 O Frankenstein Que é um clássico Também Um filme clássico De 1931 Foi inspirado Inspiraram-se No Frankenstein O próprio Frankenstein E o Fritz Também Monstro do Lago Ness Ou Criatura Do Lago Negro Que foi inspirado Eles se inspiraram Pra criar O Creatory Of The Deep De 1954 O filme Criatura Do Lago Negro Enfim A Mosca De 1958 Se inspiraram Pra fazer O Dr. Homem Mosca A Motra De 1961 Foi que eles se inspiraram Pra fazer A Motrum Que é uma vespa gigante E a que eu achei Mais bacana A mão da família Adams Aquela Mão Viva Que anda Por tudo Que é lugar Sem corpo Aquela Mão Sem Corpo De 1964 Inspirados Na Familiados Na Severed Hand A Possuída Que foi inspirado No Exorcismo De 1973 O Butcher Inspirado No Massacre Da Serra Elétrica O P-Cycle Inspirado No Halloween De 1978 Deathly Spheres Inspirado No Phantasm Eu não sei direito Que filme é esse Eu nunca vi O Monstro do Pântano Inspirado No Monstro do Pântano De 1982 Nail Head Inspirado No Hell Riser De 1989 E o Ripter Inspirado Em Ninguém Achei bacana Essa cronologia Que eles fizeram Das inspirações Dos novos monstros Será no Solar Eclipse Bacana Bacana Também Teremos A Introsação Não A O Ele Os NPCs Eles Eles Sentarão Em Cadeiras Olharão Flores Eles interagirão Com o mundo Em volta deles Né Estão querendo botar Bastante coisa Espero que vocês Eles ponham até Para os NPCs Beberem cerveja Né Vocês ponham aqueles Negocinho de bar Eles se servem Bebendo cerveja Tomara que eles ponham Né Espero que ponham Para ser bem bacana Temos também A imagem do ritual Aqui galera Que não se sabe Ainda será um novo evento Ou será apenas Novos monstros Que a gente encontrará Para pegar Alguns novos itens Bacanas E etc Bom galera Agora vamos falar Um pouco do Lunar Event Brevemente né Porque eu não Achei muita coisa Sobre ele Na real achei Bastante coisa Só que são outras São coisas diferentes Não falando especificamente Do Lunar Event Mas pelo que parece Terá aliens Que invadirão o mundo E vocês terão Que matar eles E etc Já tem até A música do boss Do Lunar Event Não se sabe ainda O que será O boss Mas talvez Droparão A nova armadura Ou talvez Para fazer laser drill Droparão novos itens E etc Mas é isso galera Continuando aqui Vamos agora Falar um pouco De outros itens Né Que eu já falei Tudo Sobre o que eu queria falar Queria mostrar pra vocês Vamos falar sobre Os outros itens agora Terá a arma de prego Ainda não se sabe Para que que será usada Mas terá Também terá A dinamite grudante Que vocês vão tocar Na parede Ela vai grudar E vai explodir Também Teremos a nova mecânica Do Barras de De progresso Dos eventos Por exemplo O evento está 20% completo Se está na wave 10 Está 50% completo E etc Também poderão ser Como eu já tinha dito A gente vai poder Atirar Atacar Minerar Montando Em Montarias Terá grandes Modificações Nas varas De pescar Estão querendo até Botar para que elas Quebrem E Custo de Isca E etc Tá Também agora Terá um novo slot Para botar Os rocks E Slot de equipamento Para botar Os rocks E O Novo evento Lunar Event Como eu já tinha falado Bom galera Eu acho que Eu acho que Isso é tudo Desculpe se eu esqueci De falar algumas coisas Na real tem Muita coisa Que eles estão postando Eles estão Botando Coisas Demais Se eu fosse Fazer um vídeo Eu faria um vídeo De 30 minutos E aí Ninguém Ia querer ver Mas eu trouxe Uma base De tudo Que está acontecendo De todas As novas Realizações As coisas Mais Estranhas As coisas Mais legais Para vocês Querem estar Um pouco Por dentro Do Terraria 1.3 Tá Então O vídeo Vigando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De assistir até o final O vídeo Que tem um vídeo Extra Lembrando Meus criadores De Terraria Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De compartilhar No Facebook Twitter Qualquer rede social Que vocês quiserem Para me ajudar Na divulgação Do canal E mostrar para os amigos De vocês Que tem alguma dificuldade No Terraria Ou queira saber Sobre a nova atualização Não se esqueça De dar like Favoritar o vídeo Para me ajudar Na divulgação E é isso galera Eu vou ficando por aqui Fiquem com o vídeo extra Valeu para quem For assistir até o final E falou Eu vou ficando por aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri